Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala raizeiros, estamos iniciando mais um Raiz da Solução Podcast, onde todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para você produtor rural colher 100 sacos por hectare, mesmo com veranico ou qualquer clima adverso. Eu sou o Cláudio Cunhat. Meu nome é João Vítor de Souza Silva e nós estamos aqui hoje em um dia muito especial. São duas pessoas que eu gosto muito, além de bons profissionais, são excelentes pessoas. É uma amizade que nós criamos ao longo do tempo, então é muito gratificante ter vocês dois aqui hoje. Mário, Christopher, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade do tempo. E gostaria de saber um pouco da história de vocês, que vocês se apresentassem, falassem de onde vêm, para a gente iniciar nosso bate-papo aqui. Oi, pode. Pode mostrar? Beleza, meu nome é Christopher, eu que agradeço pelo convite de estar junto aqui no podcast, da Raiz, que a gente já faz parte, já virou uma família para nós. Eu vim de, nasci em Campo Grande, mas com dois, três dias já estava morando na fazenda em Chapadão do Sul. Meus avós vieram para Chapadão do Sul em 69. Nossa, foi a primeira família que veio para ficar mesmo em Chapadão do Sul, sabe? Graças a Deus eu tenho os dois vivos ainda e consigo agradecer pela oportunidade de tudo que a gente tem para eles hoje, entendeu? Morei lá até os meus 11 anos, 12 anos e fui para Campo Grande morar com meus avós para estudar. Eu acho que eu dava muito trabalho para minha mãe e para o meu pai, eles não estavam aguentando. E aí fui para lá. Aí morei o tempo fora, morei com 14 para 15 anos, fui para os Estados Unidos, morei um ano e pouco lá, um ano e meio, também na casa de uma tia. E voltei para o Chapadão. Nisso, fiz o terceiro ano, o Chapadão, o segundo ano. Fui para Campo Grande de novo, onde fiz a faculdade, entrei na faculdade. E aí no final da faculdade conheci essa linda pessoa aí. E aí conheci a Mari e daí começou a nossa história juntos, né? E se formamos em 2010, cada um foi para um lado, trabalhamos longe, se encontrava no meio do caminho, até que resolvemos dar início na nossa jornada aí. Acho que ela pode continuar aí a história. Eu sou a Mariãe, eu sou natural de Campo Grande, meus pais são de lá também. Eu não vim, ao contrário do Cris, eu não vim numa família de agricultura. Eu nasci em Campo Grande, meus pais são de lá também. O meu avô plantava café muito tempo atrás, depois plantou cana em uma pequena propriedade rural dentro da cidade. Mas eu sempre fui muito ligada à terra, sabe? Desde criança eu sempre gostei demais, assim. Isso estava dentro de mim, estava dentro da minha avó também. A gente nunca teve esse contato tão grande, mas era nosso. Eu fiz Biologia, no terceiro ano de Biologia, todos os trabalhos meus eram voltados para a área agronômica. Daí eu tive um professor que me falou assim, você não está no curso errado? Eu falei, será? Ele falou, eu acho que você está no curso errado. Dá uma pensada. Deu duas semanas, eu estava na Agronomia já. Graças a Deus, aí começou muita matéria de saúde. Eu falei assim, não, acho que realmente. Ele falou, não, Mari, dá uma pensada. Eu acho que você vai ser melhor aproveitado dentro da agronomia. E eu amo, sou apaixonada pela agronomia. Foi assim, foi muito feliz ele ter me aberto os olhos, né? Porque a gente é jovem, né? Na faculdade não... Daí a gente se conheceu. A gente se conheceu no início da faculdade. A gente fez três anos de faculdade junto ali, mas a gente foi ficar junto no último semestre. Eu tinha bastante contato na Embrapa, eu acho que precisava de um estádio. Tive que o Newtio é agradável. Deu tudo certo. Logo que a gente se formou, eu fui mandada... Eu entrei na floresta pela Singenta e fui pra Sete Lagos, Minas Gerais. Daí eu atendia de Minas pra cima, tudo. Tudo que tem floresta, Espírito Santo, Bahia, Macapá, Pará. Eu andava pra caramba. Eu andava muito, eu tinha 21 anos. E eu tinha acabado de aprender a dirigir. Foi assim, eu vou te falar que agora, depois que eu entrei pra plantar, antes disso, tinha sido o meu maior desafio da vida, sabe? Agora a gente passa vários outros, né? Mas com certeza isso me treinou pra gente ter um pouquinho mais de residência agora e pra aguentar ser produtor, né? Legal. E quando a Mari foi pra trabalhar com floresta, o Cris, você estava pra onde? Eu estava em Canarana. Canarana. Eu estava... O primeiro trabalho meu foi pela Dupont, de AT, em Canarana. E também fazia o Vale dos Esquecidos lá, o Vale da Araguaia na época. E foi na mesma semana. Eu fui pra um lugar e ele foi pro outro. Mesma semana. Aí a gente se encontrava em Goiânia. Eu pegava o ônibus na sexta-feira à noite e ela dava um jeito de chegar em Goiânia também de avião no sábado de manhã. A gente ficava sábado e domingo. Domingo à noite eu entrava no ônibus. Amanhecia lá em Canarana e entrava no carro e ia trabalhar. E ela, mesma coisa. E quanto tempo foi essa lida aí? Foi um ano e pouquinho, né? Isso, nesse período foi um ano e pouco. E aí voltamos pra Campo Grande. Começamos, eu trabalhei numa empresa de pastagem lá um tempo e a Mari tava fazendo uma... Foi fazer mestrado. Eu sofri um acidente nesse ano e andação aí, né? De vida. Eu sofri um acidente e meu pai não deixou voltar. Era muito nova também. Ele falou, não. Eu não criei uma filha pra ser... Caminhoneira. Caminhoneira, não. Daí eu fiz mestrado. Daí a gente ficou em Campo Grande. O Cris voltou também. Uns oito meses depois, a gente entrou no mesmo projeto da Singenta. Eu fui apresentar um trabalho no congresso de soja. Daí eu conheci o Robson do Serafim. A gente se conheceu lá. Entreguei meu currículo pra ele. Me chamou pra um projeto de soja. E o Cris entrou no mesmo projeto. Ele ligou na Unicamp e falou, eu quero trabalhar também. A gente tava em Campo Grande, né? E aí a Mari foi trabalhar na Singenta. E eu falei, cara, eu não vou ficar em Campo Grande sozinho. Eu também vou trabalhar em algum lugar. E aí eu comecei a ligar na Unicamp. Falei, cara, que era na Unicamp na época, né? Na época. E eu, ô, eu quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar. E aí sim, a Mari já tava com a passagem dela certa pra ir pra fazer a integração aqui em São Paulo. Tipo, na sexta-feira. Quando foi uma terça-feira, me ligaram. Ah, você quer trabalhar? Falei, quero. Não, então, você pode ir pra São Paulo na sexta-feira? Falei, posso. E comprei a passagem e nós dois embarcamos juntos. E era o mesmo projeto. Cara, a hora que a gente chegou, era o mesmo projeto. A mesma coisa. E os dois chegou, a gente já namorava, fazia um ano e pouco, né? A gente falou, cara, ninguém pode nem saber que a gente namora aqui, né? Senão é da complice. Exato. Eu sei que ficamos a integração inteira afastados um do outro, só olhando, né? Eu tive que aguentar o resto da galera. Oh, que menina bonita essa aí do Mato Grosso do Sul, hein? Falei, velho, é bonita mesmo, rapaz do céu, mas ela é brava e não adianta nem chegar. Eu peguei o projeto e atendi a Rondonópolis e o Cris e São Gabriel. Daí a gente tava mais perto. Já tava mais próximo. E como é que desenrolou essa história até chegar nos primeiros hectares de produzir? Olha, daí a gente morou em mais alguns lugares, eu fui pra Maravilha, Santa Catarina, CRTV da Decalve, e a gente não se... A gente não conseguiu ficar bem com o clima lá. A gente não se adaptou ao clima. A gente ficou um ano e oito meses lá. Daí o Cris fez uma pós-graduação e foi morar lá comigo. A gente casou nesse mês. Decidimos casar e falamos, não, chega, agora cada um pra um lado, não. Ou a gente casa ou, cara, também... Isso já fazia... Desenrola logo, né? Cara, já fazia quatro anos, né? Quatro anos que a gente tava namorando, né? E daí resolvemos casar e daí foi onde eu falei, ó, tem a área do meu pai que tava toda arrendada lá. O meu pai, há um tempo atrás, quando entrou a ferrugem, ele acabou não produzindo bem lá e acabou saindo da agricultura. E daí tinha arrendado toda a área e tava prestes a começar a cair os contratos de arrendamento. E aí, nós dois, um olhou pro outro e falou, ah, vamos pra lá que a gente tem essa oportunidade de começar a pegar o que é nosso e voltar a tocar. E nesse período, um olhou pro outro e falou, ah, sem trabalhar a gente não fica. Vamos lá, daqui um ano só que vai começar a cair os contratos. E aí, ela pediu as contas lá em Santa Catarina, em Maravilha, e a gente desceu pro Chapadão. Desempregado. Desempregado e com a cara e com a coragem. Eu sou a cara. E aí, com 15 dias, ela tinha feito uma entrevista um tempo antes e a gente foi sem resposta, né? Com uns 15 dias, o pessoal da IFMC ligou pra ela e contratou ela pro Chapadão. E eu entrei também numa outra empresa, na Tec Fertil, na época. E aí, começamos a trabalhar. E daí, desenrolando esse um ano trabalhando, foi onde começou a cair o contrato de arrendamento. E a gente pegou o nosso se organizando pra começar. E aí, por graça de Deus, a gente precisava também de um empurrão. A IFMC teve uma junção, né? A IFMC se fundiu com a Kim Inova. E 250 pessoas do campo foram mandadas embora, né? Eu era DM. Daí, eu tava nesse meio. Assim, foi muito bom na época, porque eu precisava muito desse meu FGTS. Eu precisava desse dinheiro pra gente começar. A gente não ia conseguir comprar calcário se não tivesse. Sem histórico, porque a gente não tinha histórico de produtor. Então, a gente não conseguia nada. Não ia conseguir crédito, né? Nenhum. Exato, a gente tinha, era inscrição estadual nova, a gente tinha acabado de fazer o contrato de arrendamento. Era tudo novo, né? Chegava no banco, nem... Quem é? É você, né? E assim, a gente tem... A gente conseguiu isso. Isso foi muito bom. E foi no ano que eu fiquei grávida. Um mês depois que eu fui mandada embora. E que era a nossa primeira safra. Em dezembro, a gente plantou em outubro. Em dezembro, a gente descobriu que tava grávida. Olha só. E assim, eu só tenho a honrar o meu pai e agradecer, assim, por ele. Que pela honestidade que ele teve lá atrás, quando deu isso tudo. Por mais que parou de trabalhar na lavoura, ele honrou com todos os compromissos, sabe? Deixou tudo no chão. As revendas que vinham lá de trás, cara, ele pagou tudo certinho. Então, assim, ele fez das tripas o coração, né? Pra poder acertar tudo isso. Então, além da gente não ter o crédito no banco, porém a gente teve um crédito muito grande nas revendas. Teve revendas que realmente acreditou na gente lá, sabe? Isso que foi algo muito importante pra dar o nosso primeiro pontapé inicial. Na verdade, foi determinante, né? A revenda pegou, chamou a gente pra conversar. Falou assim, ó, eu vou vender o que vocês querem. Ele acreditou, é o Nelson, vou falar o nome aqui. Ele acreditou muito na gente. A gente teve muito esse primeiro ano aí também. Por esse histórico do meu sogro ser muito honesto, graças a Deus. Então, a gente conseguiu comprar tudo sem assinar o pedido. Olha que negócio legal. Hoje a gente, às vezes, tem grandes produtores, né? Em grande escala, que às vezes você fica se perguntando, né? Por que esse produtor ainda compra de revenda e não compra da venda direta, que é muito mais barato? Todo mundo sabe. Mas por essas e outras histórias, né? Exato. Tem gente que lá atrás, principalmente revendas, acreditaram em vários projetos. E hoje as revendas fazem um grande sentido na agricultura. Porque, cara, problema de crédito sempre vai ter, ajuda sempre vai precisar. Então, como diz o ditado, uma mão lava a outra e as duas batem palma, né? Exatamente. Então, que bacana. Mara e Christopher, vocês falaram um pouquinho da história, tudo. Eu queria que vocês comentassem um pouco de como foi a evolução da fazenda. Então, vocês iniciaram ali com o que o seu pai deixou e tal e foram crescendo. Conta um pouquinho de como foi essa trajetória e as dificuldades enfrentadas nesse caminho. Que eu acho que o mais legal de vocês foi a parte de superação. Porque vocês estavam num projeto novo, como assim, sem pessoas para ser avalista de muitas das coisas. Conquistando dia após dia, trabalhando com filhos, junto. Então, eu acho que esse seria o ponto maior de superação de vocês que eu acredito que eu conheço da história de vocês. É isso. Acho que essa primeira safra você pode contar. Pode contar que eu fiquei arrancando a Margoz lá também. Você me chamou de mole. Acho que uma das coisas principais, eu acho que para quem está começando e para quem também já está há muito tempo na profissão. A gente vinha de um histórico de trabalhar em revenda, em multinacional, em todas as coisas. Então, a gente tinha um pequeno know-how ali. Porém, quando foi para fazer do nosso, era diferente o negócio. Era um negócio de você botar um teste num cliente lá. E aí, se der certo ou errado, foi um teste que você colocou nele. E daí, foi para fazer do nosso. Uma das principais coisas que a gente tem que agradecer também a Paulo Busolim. É, o nosso vizinho ali. O nosso vizinho lá. A gente nunca deixou de perguntar. Então, acho que é importante para quem está começando e para quem está aí. Chega numa região nova, para nós era uma região nova também. Então, primeiro ano, a gente quis fazer o feijão com arroz. O que todo mundo faz. O que os nossos dois vizinhos fazem. O que o nosso vizinho faz. Então, a gente perguntou para todo mundo. E assim, o que sobrou da época do meu pai? Um trator, um 148 que está lá. Eu acho que não vendo, não empresto. Mais para frente, a gente faz uma hortinha em cima dele lá e deixa ele lá, sabe? De relíquia nossa. No começo, a gente pegou tudo emprestado. Emprestado dos vizinhos, de todo mundo. O pessoal que arrendava a nossa área ficou de plantar para nós. Então, assim, no dia do plantio que eu falei, cara, vamos plantar. Vai chover. O tempo está bom. Eles tinham plantado no seco e perdido uns 500, 600 hectares. E daí eles falaram, não, a gente só vai plantar a área de vocês depois que a gente terminar a nossa. Aí, veio ao chão a gente, assim, sabe? Foi a primeira queda. A primeira queda. Aí, liga para um, liga para outro. Aí, o Jôce, o primo do meu pai, falou, eu tenho uma plantadeira parada lá, uma semeatinha. Aí, eu falei, ah, o 148 puxa. Então, vai nele. E aí, na época, cara, eu não tinha prática nenhuma em dirigir trator. Nunca, nunca dirigi, assim, quando mais novo, né? Então, eu fui lá e contratei um funcionário lá, o que o dinheiro dava para pagar também, na época. Eu falei, ó, você vai no trator e eu vou de rabicheiro. Porque eu quero garantir que toda semente, o adubo vai estar no chão. Falei, cara, porque, assim, dirigir, beleza. Às vezes, qualquer um dirige ali, né? Mas, pelo menos, para ir retinho. Mas, olhar lá atrás, saber que a semente está caindo, que tudo dá certo, eu acho que foi um diferencial no começo, né? E a gente contou com bastante ajuda de amigos também, dos nossos pais, dos amigos. Eles estavam lá para ajudar a gente. Nós pegamos esse trator, aí usava o trator do pessoal que arrendava a nossa área. Eles tinham uma motocana. Peguei, cara, para você ter uma ideia, no primeiro ano, a gente pegou calcário em bag. Já viu isso, cara? Para aplicar em 140 hectares, porque eu não tinha concha, o trator que eles tinham lá... Mas, olha para você ver, já tinha calcário. Tinha calcário, desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. O FGTS foi todo calcário. Foi, exatamente. Investimento. E aí, cara, eu aplicando calcário naquele 148 de madrugada, aí meu tio, nessa mesma época, fez uma hamburgueria. Ele terminava o serviço da hamburgueria e levava hambúrguer para nós lá na roça, sabe? E já levava uma caixinha de cerveja e já virava festa, né? E aí, nesse primeiro ano, a gente foi ralando desse jeito aí, sem dinheiro para quase nada e chegou o repique. O que que deu? O primeiro ano apareceu amargoso. Na época, ainda, o cletodinho dava um saco de soja. Era muito caro. Dava um saco de soja o cletodinho. Ou mais. E a gente não tinha dinheiro para comprar esse um saco de soja a mais ali, sabe? E não queria, na conta nossa não cabia, sabe? Porque a gente falou, eu vou pagar o arrendamento para o meu pai. É a mesma coisa que o outro cara paga. Sim, sim. Vamos fazer certo. E aí, eu e ela arrancando amargoso na mão, cara. E tinha 70 hectares, tinha muito amargoso. O resto estava limpo. Era 140 hectares. Vocês iam para a roça todo dia arrancar amargoso? Todos os dias. Nós dois. Aí, chegou na metade da roça. A gente já não aguentava mais. E eu enchendo o saco dela. Mas você não é assim. Você está mole, hein, cara? Sem brincadeira. Aí, contratamos um pessoal que deu para pagar um pouquinho. Aí, eu contratei um chapa para ajudar nos outros 70 hectares. Mas continuei com eles para poder pagar um pouco menos lá. E a gente terminou de fazer isso daí. E nisso, ela estava mole? Estava mesmo. A gente descobriu que ela estava grávida. Arrancando amargoso. Nossa. Era para ficar. Aí, fizeram a primeira colheita. E como que isso foi evoluindo? Pode falar, amor. Vai lá. Bom, a gente fez a primeira colheita e superou as expectativas dentro do que a gente tinha. A gente colheu 62 sacos. Isso há oito anos atrás já era muito bom. Uma ressalva. O nosso plantio, como ninguém plantou para nós, que o pessoal tinha marca para fazer 140 hectares em um dia. Isso não dá para deixar fora. Eu peguei essa plantadeira emprestada, do Jôce. E, cara, beleza. Ele tinha revisado ela. Mas aí, teve problema mecânico lá. Eu fiquei uma semana no barracão para fazer o trem de pouso dela baixar, subir. E aí, eu comecei a plantar. A gente plantava cinco hectares e chovia. Plantava mais cinco e chovia. Nós demoramos 20... 22 dias para plantar 140 hectares. Então, a gente tratou o talhão metade de um jeito e metade de outro. Porque eles estavam em estágios diferentes. O avião voava 70, depois voava os outros 70, cinco dias depois. Olha que negócio bacana, Cláudio. Olha o capricho, cara. O capricho. É, nas dificuldades, mas nunca deixou de ser bem feito. Igual o Christopher falou. Cara, eu estava lá atrás conferindo a semente, o adubo. Demoramos 22 dias para plantar. A lavoura está diferente. Vai ser tratada diferente. Tratamos diferente. Vocês já tinham esse sentimento de capricho, de fazer as coisas, desde a época em que cada um trabalhava em multi? Ou isso é da essência de vocês mesmos? Ou foram aprendendo na marra? Eu acho que é da nossa essência. O Cris, operacionalmente, ele é impecável. E eu, no planejamento, eu também sou muito boa. Então, a gente tem duas fortalezas aqui. O que eu não sou tão boa, ele é muito bom. E o que ele não é tão bom... Ela é muito boa. Eu sou muito boa. Graças a Deus, a gente consegue trabalhar muito bem junto. Até, tipo, eu consigo comprar, ele consegue vender. A gente tem esse sincronismo. Esse capricho já vinha. E eu acho que grande... Assim, eu posso te dizer que 80% do nosso crescimento veio através disso. Desse planejamento e dessa execução bem feita. Do jeito que dava no momento. Mas o jeito que dava é fazer o melhor possível. E a gente sempre fez o melhor possível. Legal. E aí, veio a primeira safra e foram comprando mais? Como é que funcionou isso aí? A gente plantou dois anos 140 hectares. Tudo terceirizado, 100%. E daí, no terceiro ano, a gente pegou um talhão a mais. Plantou um talhão a mais de 130. Daí, ficou com 270 hectares. Daí, isso já pagava uma parcela numa plantadeira, né? Daí, a gente foi lá e comprou a plantadeira, mas não tinha o trator. E daí, perto de a gente plantar, conseguimos comprar o trator. A gente conseguiu comprar o trator. Daí, a gente já tinha um histórico de pagamento. A gente já conseguia, né? Já tinha recebimento... Recebido só. A gente já conseguia ter crédito, né? Pra gerar isso daí. E foi aí que a gente saiu desse patamar de 60 sacos por hectare pra ir pros 70. Legal. Depois que a gente adquiriu a nossa plantadeira, a gente nunca colheu menos que 70 sacos. Isso muito vem do capricho do Cris também, porque ele plantava daí. A gente não terceirizava esse plantio de outra pessoa. Era ele que tava dentro da máquina plantando e acreditando que aquilo ia dar certo, né? Não coloca a culpa só em mim, não. Ela também. Faz parte disso. No primeiro ano, chegou a plantadeira e você sabe o que é guri novo com um brinquedo novo, né? Brinquedo novo. Tinha chovido, cara. Tinha chovido pra caramba um dia antes. E eu olhei e falei, dá pra plantar. E lá tem 50 e 60% de argila. E ela falou, não dá. Não dá, tá muito molhado. E eu falei, dá. Loco querendo estrear. Imagina, né? Estrear a máquina. Adivinha, cara. Plantei 15 hectares esse dia ainda, né? E aí, beleza. E aí, eu lembro até hoje que eu e ela... Cara, a gente tava na frente, já tava lutando fazia muito tempo, sabe? E aí, naquele momento, assim, eu fiz uma promessa interna, assim, né? Na colheita, cara. Eu fiz uma promessa. Falei, na nossa região é inaceitável a gente colher menos que 70 sacos. Porque o nosso arrendamento lá, se a gente for arrendar pros outros, se não colher 70 sacos, vale a pena arrendar pras outras pessoas, entendeu? Porque é um arrendamento muito alto lá, muito bom. E eu fiz uma promessa comigo. Falei, se a gente não fechar acima de 70 sacos esse ano, eu tô fora. Eu e ela, a gente não tá servindo pra isso aqui, não. Não é esse o negócio, né? E aí, entrou colhendo esses 15 hectares que ela tinha falado pra eu não plantar. Coleu 40 e poucos. 45, 46 sacos, cara. Olha a importância do plantio bem feito. Olha a importância do plantio. Foi excelente que a gente aprendeu só em 15 hectares, né? Aí, colheu 47 sacos, 45 sacos. Na hora que entrou no outro plantio, no mesmo material, só que no outro dia, onde é que tava mais seco, pulou de 47 para 67. Então, só aí deu 10 sacos de diferença. Mas ainda tava bem longe dos 70 sacos que eu tinha feito da minha promessa. E assim, e aí tinha um material do lado que tava mais feio visualmente do que esse que fechou 60 sacos, 65 sacos. A hora que entrou nesse material do lado, cara, entrou e não sei de onde é que saiu o peso e sólido, né? É, e daí a gente fechou bem. Fechou com 78 esse material do lado e o primeiro talhão que a gente tinha pego, que nunca tinha pego, também era 61, 63, fechamos com 82. Aí fechou a nossa média primeira lá de 70 e pouco, sabe? Vamos continuar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É, foi um sinal de Deus. Falou, não, vocês são produtores mesmo. Vai lá, vai lá que é assim. Esses altos e baixos acontecem o tempo inteiro. Mário, Cristo, e nesse tempo, desde o início da Lavora, hoje vocês plantam quantos hectares? É, a gente pegou o último talhão ano passado, né? É, 826. 826, então de 140 para 826. Em 8 anos. Em 8 anos. É. O que vocês veem de pontos fundamentais de melhoria para poder sair de 140 hectares? Olha a responsabilidade. Para chegar em 826, produzindo médias altas. Porque, querendo ou não, estão pegando áreas, mas são sempre áreas novas para vocês. Sempre. O que vem fazendo a diferença nesse caminhar aí? Olhar cada talhão com carinho e falar eu vou te entender. A gente pega cada talhão e entende. Por mais que, às vezes, João, a gente não consiga colocar 100% o recomendado, a gente faz o melhor que dá naquele ano, porque a gente tem muito comprometimento de financiamento de máquina, porque a gente não tinha tudo e a gente paga tudo hoje em dia, né? Mas o que precisar tirar para pegar e fazer aquilo ser produtivo, para fazer aquilo ser realmente parte de uma grande fábrica, de uma fazenda rentável, a gente faz. Né, Cris? E fazer com o pé no chão, sabe? Assim, pelo histórico que a gente teve. Então, assim, para não... Teve um ano que a soja foi para 140, mais ou menos, e a gente tinha praticamente todo o nosso custo vendido a 70. Então, assim, a gente já fez o custo lá atrás. Então, eu sempre fui com o pé no chão nesse ponto. Falei, beleza, a gente produzir ali, a gente sabe que a gente consegue produzir, mas o custo, a variável do custo é muito alta. Para você ter uma ideia, a soja no retrasado chegou a 180, hoje está a 100. Então, a gente sempre se protegeu com o custo. Sempre. Desde pequeno, desde os 140 hectares, a gente estava protegido no custo. Isso fez muita diferença. Fez muita diferença. Mesmo eu... Quando a soja estava... Que a gente estava praticamente entregando soja a 70, mas ela já estava a 140, 150, eu vi muita gente rindo de mim, rindo assim, né? Aí, ó, a minha soja eu estou vendendo a 170, não fechei nada, nenhum custo. Cara, beleza, ele ganhou muito dinheiro. Mas eu tenho certeza que se ele não fechou esse custo, quando a soja estava a 180, e ele esperou por outro ano para vender ela a 120, eu acredito que tudo que ele tinha ganhado lá atrás foi embora. E a gente precisa ter esse pé no chão, né? Até porque tudo que a gente tem sai dali da terra. É 100%. A gente coloca dentro da terra e a terra devolve para a gente conseguir fazer as coisas. Então, a gente coloca tudo acreditando que tudo vai dar certo, porém, a gente tem muito pé no chão nessa questão de custo. Legal. Porque tem que sair dali para pagar, a gente não tem recurso externo, entendeu? Você falou bastante coisa aí que vai de acordo com o planejamento, né? Exatamente. Então, assim, eu fui anotando algumas coisas aqui. Então, vocês me falaram já de um plantio bem feito. Então, analisar as condições de plantio, prenderam uns 15 hectares, graças a Deus. Mas vocês falaram muito da qualidade de plantio. Outra coisa que vocês falaram é se proteger. Então, vender bem, coger bem, negociações. É bom para dentro da fazenda. Colocar na terra o que precisa. Então, quando vocês falam isso, a gente imagina que seja calcário, seja gesso. Quais outros fatores, assim, vocês sempre estão de olho em uma lavoura? Olha, João, eu vou te falar que a gente usa micronutriente. Eu sou a doida dos micronutrientes faz tempo. Que também vai muito, né? É diferente do... Agora tem esse pensamento, mas há oito anos atrás, começando, a gente já usava bastante, sabe? Eu acho que isso conferiu... Eu já testei mil coisas. Silício, magnésio. Faz seis anos que a gente procurava fonte de magnésio e não tinha, não tinha fonte de magnésio. A gente não encontrava. Falava de magnésio, a pessoa falava, mas magnésio é solo, macronutriente. A gente falava, não. Então, eu acho que a gente é muito adepto a tecnologias. Tanto é que até as máquinas que a gente compra hoje, dentro do que a gente consegue, a gente tenta comprar com maior tecnologia. Porque a gente sabe que faz a diferença. Até porque o nosso operacional é bem reduzido, né? Até hoje a gente está com um funcionário só. Assim, é mais isso também que a gente estava conversando antes, né? Que a gente está numa briga interna de sair um pouco do operacional e entrar numa... Legal, Cris. Continua essa história aí da lavoura, o que vocês vêm fazendo. Introduz essa parte aí que eu acho que é bem legal. A dificuldade que vocês vêm encontrando para passar o bastão. Porque agora vocês não têm 140 hectares, mas vocês têm 826 hectares... Agora não dá. E ainda quer continuar em dois, né? Assim, eu estou nesse processo de passar o bastão. É algo bem complicado, porque é um prazer enorme para quem trabalha na lavoura de estar dentro da máquina. E assim, a gente perde muito tempo na máquina. Hoje. Hoje, quando a gente plantava pouco, beleza. Só que, por exemplo, ano passado, a gente plantou 826 hectares com a plantadeira de 18 linhas em 26 dias. Nesse período de 6, 7 anos que a gente está plantando, eu já rodei madrugada inteira, já rodei 72 horas já. 32 horas, diretão, a gente já fez uma vez. Precisou, porque a gente tinha 13 linhas para plantar 500 e poucos hectares. Tinha condição. Com criança ainda. Tinha condição de plantio. Estava seco e tinha uma previsão de chuva, uma previsão grande de chuva. Falei, cara, e eu estou para terminar a área. Falei, eu vou terminar a área. Então, eu entrei num sábado e saí numa segunda-feira, cara. De manhã, da plantadeira, sabe? Com descanso, acho que umas duas horas aí. E dele café e Red Bull. É porque era novo, né? A saúde aguentava. Agora já não aguento, não. E assim, a gente priorizou comprar máquinas que tenham mais tecnologia, que façam o serviço um pouco mais rápido, que tenha menos, vamos falar, que seja menos agitante de mão de obra, com menos gente faz mais coisa. A gente terceiriza muita coisa ainda. Hoje a nossa colheita ainda é terceirizada. Tem um avião que sempre que dá alguma coisa errada ali, o tempo não está ajudando, a gente acaba colocando o avião. Estou passando esse bastão. O que acontece, a gente estava comentando antes, a gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente acha que o nosso jeito é o... É o jeito mais certo. É o jeito mais certo ou é o melhor. Porque vem entregando o resultado. Porque vem entregando o resultado. Então, para passar o bastão é algo bem... Foi muito complicado para mim. Tipo, entregar a minha plantadeira, o meu trator, que eu cuidava, que eu fazia isso para um funcionário. Então, a gente passou... Passei praticamente uma safra plantando junto com ele, deixando ele plantar sozinho, ele aprendendo e fazendo as coisas. E no fim, cara, a gente vê que quando você ensina bem feito e você mostra o exemplo de como você quer fazer as coisas, o meu funcionário hoje planta bem melhor do que eu. Então, assim... Olha só, cara. Dá para confiar. Ele tem... Querendo ou não, a responsabilidade dele ficava sendo maior, sabe? Igual a gente estava falando, ah, fez uma bucha lá. Às vezes você está meio cansadão, você olha para trás e fala, ah, vou só dar uma ré aqui e vou embora. Esse pedacinho não vai mudar em nada. Cara, o funcionário não. O funcionário está na responsabilidade. Ele vai falar, putz, meu patrão vai passar por aqui e vai ver essa falha. Então, não. Então, ele vem, refaz. Então, assim... Isso tendo uma boa conversa e uma boa amizade até com... É, o Cris fez a safra de soja com ele. A safrinha ele plantou praticamente sozinho e ficou muito bom. Ai, foi um alívio. Foi. É assim, e a gente está nesse momento de deixar isso um pouco mais empresarial, sabe? A gente precisa, a gente precisa sair dali e pensar em outras coisas, né? Para fazer aquilo lá realmente girar, porque já não dá para fazer tudo. Vão se passando as etapas, né, Mari? Já não dá para fazer tudo. É, a gente está em outra fase. Vocês estão em outra fase. Até porque a gente vem crescendo. Desde que a gente pegou os primeiros 140 hectares, a gente nunca parou de crescer. Todo ano a gente plantou um pouco a mais. A gente não quer parar, sabe? Por enquanto. A gente tem uma meta ali, vamos falar assim, daqui tantos anos eu quero ter tantos hectares plantados. Então, a gente tem essa meta. Se a gente não começar a sair desse operacional e ir para um gerencial, assim, e poder olhar isso de fora um pouco, a gente não vai alcançar a meta que a gente quer, sabe? E acaba com a qualidade de vida também, né? Porque daí a gente trabalha full time sempre, sempre. Legal. Mari, eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho dessa parte de pessoas, você já falou, do crescimento e tal. Mas assim, a parte de conhecimento eu vejo em vocês que vem desde o início. Então, vocês estudaram, depois cada um foi para uma multinacional, se encontraram de novo. Então, pelo jeito, vocês não pararam. A Mari fez mestrado, depois o Christopher fez especialização. Então, assim, conta um pouquinho para nós de como que vocês enxergam essa parte que eu vejo que em vocês, vocês estão sempre buscando, são alunos desde a primeira turma, o nosso eterno agradecimento, porque eu falo que a primeira turma é a turma que nós vamos ter uma eterna gratidão. Não porque são pessoas que a gente prefere, não tem nada disso, mas são pessoas que confiaram na gente quando era só um projeto, assim como as revendas confiaram em vocês e os vizinhos ajudaram. Então, assim, a nossa eterna gratidão. Como que vocês veem a parte de conhecimento? Como que vocês encontraram a raiz no meio do caminho? E hoje vocês estão na mentoria R100, que é uma nova etapa dentro da raiz da solução, né? Exatamente, foi o Cris que encontrou. Conta aí, onde que você está a hora que você encontrou a raiz, Cris? Eu acho que a gente é meio titulado, igual vocês são os doidos aí do negócio, a gente também é meio titulado como os doidos lá na nossa região, provavelmente porque os únicos que não fazem milho safrinha, todo mundo fala, mas como assim? Todos os vizinhos plantam. E eu estava no trator plantando e olhando o Instagram e vi o Leandro. E vi uma aula do Leandro no Instagram no trator, porque lá pega celular, pega tudo. Estava trabalhando e virou uma aula. Trabalhando. E tipo assim, cara, tem um doido igual nós aqui, né? Que quer cuidar do solo, que quer produzir. Cara, eu falei, putz, se eu produzir 100 sacos, cento e pouco saco por hectare, eu não vou fazer safrinha em jeito nenhum, meto braquiária em tudo, vou para a praia. Vou pescar, né? E aí eu liguei para ela e falei, olha esse vídeo aí. Mandei para ela o Instagram, né? Falei, já comprei o curso, viu? A gente está junto. Legal. E sempre veio essa busca. A gente sempre participou de todos os encontros de vocês. até o Dulém, que foi o primeiro. A gente foi de carro. Foi muito legal. Uma viagem bem legal de conhecimento, assim. E conhecer várias pessoas e, de novo, perguntar. A gente passa o tempo inteiro perguntando aqui. A gente senta para almoçar, a gente está perguntando. A gente, à noite, está jantando, está perguntando. No cofre, está perguntando. O nível de bagagem que a gente consegue dentro de um encontro desse, junto com vocês, são pessoas que pensam meio fora da caixa, igual a gente, que fazem dar certo. E que tudo bem se aquele teste não deu certo. Alguma coisa a gente aprendeu. Sabe? Eu falo assim, Mário, o resultado negativo também é um resultado. E é um resultado muito importante. Saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Né? E aqui a gente encontra esse acalento, assim, sabe? De, tipo, vamos estudar, não tem problema pensar fora da caixa, que a gente vai conseguir junto estruturar algo que dê certo. E quando eu não estou sozinho nesse mundo, eu não estou sozinho nisso. É, e quando está num grupo igual esse, cara, cada um fez um erro diferente. Então, a gente consegue aprender também com os erros para não errar a mesma coisa. Não precisa passar por aquilo ali que outra pessoa passou. Então, cara, vamos fazer erro. Com certeza a gente vai errar, mas que sejam erros novos, né? E a gente só consegue aprender desse jeito encontrando pessoas e fazendo network. Exatamente. Porque não tem como você ter todos os erros na sua mão. Exatamente. E você vai encontrar 50, 100, 150 pessoas errando e acertando, o volume de informações é muito alto. E o mais importante, para isso chegar, cada um ter essas informações, precisa compartilhar. E não ter medo de falar que errou. Aqui ninguém tem medo de falar que errou. Isso é muito legal. A gente está aqui, e está todo mundo falando eu errei aqui. Não faça isso. E não quer que o colega faça. Não, você não faz isso, não. Faz tal jeito que é melhor. Entendeu? Esse conhecimento é muito bom. A gente sempre está em busca e como a gente, você comentou, a gente está mudando de fase agora. Agora o Cris está entrando numa fase mais dessa parte de venda e tal. É muito bom ter vocês juntos, porque daí esse suporte técnico que a gente já vem estudando há muito tempo, a gente já tem uma bagagem, a gente ama fazer isso. Quem que não ama produzir? A gente ama produzir. Agora a gente tem que entrar na parte da gestão. Então a gente está começando a estudar um pouco mais de gestão, a gente participa de outras mentorias dessa parte de gestão, de sucessão e de venda. Sabe? que é algo que... Que fica dinheiro na mesa. Que fica muito dinheiro na mesa e que é algo que a gente acaba não gostando de fazer. Porque a gente é produtor, a gente gosta de estar com a botina suja lá, né? E nem na máquina, né? Tem que largar o trator para ir para a caneta, para ir para... É, a gente está se conscientizando que a gente precisa chegar nessa outra fase e estamos buscando conhecimento nesse sentido agora. Para mudar, mas mudar com critério e conhecimento, né? Acho que esse é o detalhe, né? Exatamente. E assim, João... Precisa virar a chave, mas não é de qualquer jeito. Não. Por isso que a gente precisa ter você também, João. Fazer nossas reuniões sempre. E voltando na raiz, né? Nós, desde que a gente começou, cara, a gente ouvia assim, a casadinha milho e soja, milho e soja, uma hora dá errado. Foi dois anos para a gente aprender que realmente não... Igual eu falei, primeiro ano a gente entrou e fez o feijão com arroz da região. Então a gente fez soja e fez milho e safrinha. Cara, primeiro ano sobrou dez sacos de milho. Daí, o nosso pensamento foi o seguinte, beleza, sobrou dez sacos de milho. O que eu preciso colher mais na soja para me dar dez sacos de milho? Ah, precisa, sei lá, quatro, cinco sacos. Aí, se eu colher dez, quinze sacos a mais de soja, quanto saco de milho e safrinha me sobraria, né? Aí, nós começamos a entrar num, assim, acho que por um sopro de Deus mesmo, sem muita informação, foi onde a gente acabou se encontrando. Começamos, nós tentamos plantar braquiária um ano, começamos a entrar em rotação de cultura com outras culturas que a gente precisava de dinheiro na safrinha de alguma forma. Então, a gente plantou nabo forrageiro, fez sorgo, fez milheto. Hoje, a gente está instalado na lavoura lá, até terminando de colher três tipos de crotalária, o croleuca, expectables e a juncia. A gente está com nabo forrageiro nesses oitocentos hectares. Então, fizemos gergelim, chia, coracana, capim coracana. Então, assim, e tudo isso a gente está para, fizemos uma parceria para a produção de semente, sabe? Então, assim, cuidou desse campo de uma forma diferente para realmente produzir semente de qualidade, poder entregar para uma sementeira que vai revender isso. Então, já com o pé no chão também, tudo isso que a gente produziu já foi com contrato. E agora, a gente vai ter um experimento muito legal no próximo ano, como vai vir a soja em cima de cada material desse, sabe? A gente teve um bom experimento do ano passado, em cima da crotalária, veio uma soja com um espetáculo. Então, assim, esse ano a gente só vai querer confirmar isso daí. Daí tem uma área com capim, esse é o nosso sentido. É diversificando os cultivos, né? Além de ter rentabilidades diferentes, você proporciona raízes diferentes, microclimas diferentes, biosfera diferente, micro-organismo diferente. E aí você entra na famosa rotação de culturas, ciclagem diferente. É, e desde o nosso primeiro ano da raiz, que faz três anos, né? A gente já começou a implementar. No primeiro ano, o Cris ficou doido para comprar um subsolador. Vou comprar um subsolador. Acho que deu. Vou comprar um subsolador. E a gente conseguiu comprar esse subsolador. Então, faz três anos que a gente vem manejando a área, plantando milho verão com braquiária. Olhando para o seu... Olhando para o seu... Isso, descompactando, milho verão com braquiária. Então, a gente... A raiz agregou muito nesse sentido que a gente não... A gente não era satisfeito com o sistema soja e mídia. A gente não era satisfeito. A gente queria algo diferente, sabe? Sabia que isso não é longevo. Não tinha longevidade. Dentro do que a gente almeja de soja, de colher soja, né? Então, a gente vem implantando esses sistemas e agora a gente já está fazendo do nosso jeitinho, implantando, né? Várias culturas diferentes e dando uma ajustada nesses manejos ensinados por vocês. Eu acho que, no ano que vem, a gente vai para o próximo passo que vai ser um consórcio aí, com certeza. Com certeza. Cristofre, na verdade, esse é o fundamento. A gente vai trocando conhecimento e ideias, mas aquilo não é a verdade absoluta. Você tem que adaptar para a sua região. Então, vocês pegam ideias, pegam manejos... Dão a segurança, né, João? Exatamente. Nós damos o norte, cara. Já fomos por aqui. Isso já aconteceu, isso não aconteceu. E aí, todo mundo se ajudando, você vai filtrando aquilo e fala, cara, eu acho que para a minha região isso faz mais sentido, isso nem tanto. E aí, vocês vão adaptando os manejos. É isso, é o espírito coletivo que faz ficar muito mais forte. Exatamente. E essa segurança que vem também de quem já fez é muito importante. Bacana. Mário e Christopher, comenta um pouquinho que eu acho que isso aí é a cereja do bolo. Não é um negócio que o resultado ele vem de qualquer jeito, tá? A evolução das pessoas, das lavouras em si, ela não vem de qualquer jeito, nunca vem. É uma trajetória. Vocês estão falando em... Além da história de vida de vocês lá no passado, mas falando de lavouras, são seis, sete anos que você comentou, Marisa. É, são oito safras. São oito safras. Então, não é da noite para o dia. Mas eu vejo assim, que como eu participei um pouquinho da última, né, e eu acho que foi legal o que vocês fizeram, conta um pouquinho dos resultados que vocês tiveram na última safra dentro de um clima que quantos anos a gente não via uma diversidade dessa? No Chapadão, nesses oito anos, a gente nunca viu isso. No Chapadão, quando eu estudei em Castilândia, perto do Chapadão era duas certezas. Que tem uma época do ano que a pecuária vai fazer frio, isso é certeza, e que chove muito bem. E que a terra é muito boa, né, um pouco com teor mais agregado de argil e tudo mais. Mas num ano desse, foi o que vocês correram, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho dessa história. Vai lá. Você é mais responsável do que isso. Essa parte técnica eu gosto bastante. Bom, a gente fez todo o plano da raiz, né, a gente separou alguns talhões pra gente produzir mais, mas a gente fez o manejo de micros, que a gente também gosta muito. Que não foi, lembrando que não foi força nenhuma pra Mário e Cristo precisamos de micro e tal, que 90% das vezes a turma não acredita, é água de batata, e vocês não, com certeza a gente já usa, vamos só adaptar. Confesso que uns anos atrás eu ficava com uma raiva na hora que eu vi uma calda cheia de micro com ela, uma vez eu fui fazer, e assim, é lógico, com a raiz a gente teve um respaldo muito bom. De pH. De pH, de misturar produtos, de fazer tudo isso. Mas a gente já fez bomba atômica já. a Mari falava, tem que aplicar isso aqui, mas o importante pra mim era aplicar o fungicida, o inseticida e as coisas que tinham lá. Cara, teve vez eu ligar pra ela às 5 horas da manhã, vem aqui fazer essa calda na aviação. É verdade. E não tem o que fazer com isso daqui. Vou tirar tudo e se esfoliar. É verdade. O operacional briga quanto a isso também. Briga. E eu queria pôr, mas aí eu não tinha o conhecimento dos quelatos e tal. Eu sabia que precisava do nutriente, mas eu não sabia como fazer. Essa segurança eu não tinha. Então, eu comprava fontes que às vezes não eram, não conseguia misturar ali. Daí a gente fez todo o manejo, só que esse ano a gente teve uma mega seca, né? A gente colocou o calcário necessário, a gente fez AP, a gente fez o que tinha que fazer com um pouco mais de respaldo técnico, né? Só que a gente teve talhão de 380 milímetros esse ano. O nosso primeiro talhão Não lembra disso numa história passada, né? De 380 milímetros. Nunca. A soja que a gente menos tinha colhido foi acho que quatro anos atrás. 700 milímetros. Foi o ano mais seco, só que a chuva veio muito bem distribuída nesse ano. Foi o ano que a gente colheu super bem. Acho que colheu 77, 88, 82. Então, assim, não tem problema a chover pouco. O difícil é chover 2 milímetros hoje, 5 daqui 5 dias, não molhar o chão, a gente não ter soluto, a gente não ter como translocar tudo isso pra boca, né? A distribuição das chuvas, né? Não, foi... A distribuição e o índice que dava era pouquíssimo. Pra chegar nesses 390 milímetros, a gente somou muito 2 milímetros, 1 milímetro... Que nem faz diferença. Nem faz diferença. Não faz diferença, sabe? Tipo assim, fazia 10 dias que não chovia, daí veio uma chuvinha de 2 milímetros e ficou mais 5, 6 dias sem chover, entendeu? Então, assim, não mudava nada, cara. E vinha de uma chuva lá atrás de 20 milímetros, não que vinha de uma chuvona. Então, foi bem... Então, essa é a nossa soja primeira, a gente colheu com esse índice provável de 360, por aí. E a soja que a gente mais colheu pegou 680 milímetros, 690 milímetros. E a gente fechou uma média de 72. a gente teve talhões de 83 sacos por hectare que pegou em média 600 milímetros. Então, acho assim, dentro desse cenário, né, eu acho que a gente ainda teve muito sucesso em tudo que a gente colocou, no manejo que a gente fez. e aquilo também, né, faz... Os talhões que a gente vem manejando o perfil, que a gente passou o subsolador, plantou braquiária, esses talhões a gente conseguiu... Foi onde levantou nossa média. Foi onde a gente conseguiu essa resiliência produtiva aí que a gente fala que menos, né, até em anos muito ruins, a gente consegue manter a média, que é o que a gente precisa, a gente precisa pagar a conta, né? Nesses 300 e poucos milímetros, 360 você falou, né? Qual que foi a produtividade? 58 sacos, a gente nunca tinha colhido assim nessa... 58 foi no 3 e no 1 teve 66. 66. E também pegou tipo, acho que 400. 420 milímetros o talhão. E onde choveu os 700 foi na casa dos 80. Foi. Aham. A gente teve soja de 73 pra cima. É engraçado que a gente colhe 58 em um talhão, né, e daí puxa lá pra baixo, depois pra você subir esse negócio não é fácil, não. Depois pra você subir vai... Mas, Amari, com toda certeza eu falo assim, por que eu pedi pra vocês contarem isso? Porque vocês tiveram muito sucesso na safra. Eu falo isso porque como a gente trabalha muito na Bahia, Piauí, Itocantins, as áreas que estão bem construídas, bem manejadas, são áreas que quando nós temos isso aqui, 300, 400 milímetros, estão sempre entregando acima dos 60. E que mantém o produtor no negócio. Esse é o grande sacada do jogo da agricultura. E lá tem muito mais luminosidade ainda, né, pra você ver a resiliência do sistema. Menos argila. Exatamente. Então, assim, é no ano que chove um pouco melhor, mais distribuído, que nós chamamos de anos bons, que nem sempre é tão bom assim, mas o produtor tem aquela falsa sensação de que bom é quantidade de milímetros, e não. Às vezes é menos milímetro, mas bem distribuído. Mas, assim, correr muito bem nos anos muito bons e ganhar muito dinheiro, e nos anos que forem ruins, a gente correr, pagar conta, ainda sobrar pra gente passar o ano. Eu acho que é isso, porque anos bons e ruins vão vir. Agora, qual é o impacto do ano ruim dentro da nossa propriedade é o que faz a diferença. Então, 72 sacos num ano como esse, vocês estão muito de parabéns. Muito mesmo. Eu digo assim, a nossa participação da raiz com conhecimento, um ajuste ou outro, com certeza, não vamos ser hipócritas, nós ajudamos, a gente fica feliz com isso. Mas vocês que executaram aquilo e realmente executaram de forma majestosa e acreditando naquilo. Porque não adianta o negócio vir de goela abaixo, faz isso, faz isso, faz isso. Não. Vocês fizeram porque realmente acreditaram naquilo que estavam fazendo. Sim, a gente acreditou muito e existe a história do capricho, né? O capricho que o Lucas lá, o nosso funcionário, teve com as misturas, a paciência que ele teve com essas misturas de micro foi essencial. Foi assim, crucial para o sucesso também. Porque imagina se a gente dá uma fito num ano desse. Na verdade, assim, a gente está lascado. É igual, acho que nos outros cursos, a gente, acho que o Leandro já até comentou, cara, todo mundo tem que comprar ideia. E tipo, graças a Deus, o Lucas também comprou a ideia, entendeu? Isso. Mas comprou hoje no meu braço direito lá dentro. Quem está fazendo tudo é ele, quem está picando é ele. Comprou pelo exemplo que tu deu uma safra inteira acompanhando. A gente conseguiu fazer, a gente conseguiu vender a nossa ideia para o nosso funcionário e ele, cara, botou a camisa e fez isso. E é legal que tinha talhões que a gente... Porque foi sofrido, cara, tinha lugar que ele entrava um dia e daqui três dias tinha que entrar de novo. Fala, mas eu acabei de aplicar, mas aí aqui já está em R5, ponto do seu que lá. E é muito legal que a gente tinha talhões com potencial de sem sacos por quantidade de vagem, quantidade de grão, não, porque ela abortou alguns grãos, não sei se por conta do calor também, a gente teve calores... Bem no enchimento de grão. Bem no enchimento de grão e o ponteiro ali foi onde deu muita seca, ela produziu menos. Mas ele olhava e ele acreditava nos sem sacos, era muito legal isso. Mas vai dar sem sacos, vamos contar quantas vagens tem. A gente sentava, contava junto, a gente tem fotos no chão contando vagens, é muito legal isso. Estou pensando aqui, Mário e Christopher, 72 sacos no ano desse. Eu não vejo a hora de vir um ano bom. Eu também não. Eu também não. Sabe? Porque, cara, é a expectativa de todo mundo. Porque no ano ruim nós atingimos o objetivo, que é pagar as contas e conseguir sobreviver no negócio. E a gente fica só aguardando a hora certa, mas isso é no tempo de Deus. Com certeza. Então falando nessa parte de capricho, Mário, nessa parte de nós fizemos tudo certinho e tal, a gente vai chamar agora o nosso momento Desaprender para Aprender de Novo. Roda aí! Claudio, pergunta aí pra nós qual que é o momento Desaprender para Aprender de Novo. Então, nessas últimas safras, esses últimos três anos aí, o que que impactou, assim, o que vocês tiverem que desaprender para aprender de novo? É o processo que a gente está agora, né, Cris? É. É esse processo de sair do operacional e entrar no gestão e olhar o negócio com, como é que fala, um olho de cima, né? Uma visão panorâmica. Teve algum fato que aconteceu que fez mudar a mudança de chave porque o Desaprender foi assim, ó, alguma coisa estalou e falou, cara, estamos errados aqui. Primeira coisa foi, assim, a gente pegou um talhão com sorgo do pessoal que arrendava e lá atrás o sorgo era o, tipo assim, era mal visto, né? Porque plantava soja em cima e ia mal. Só que o cara fazia um manejo muito bom no sorgo. E aí a gente falou, cara, peraí, já começou aí, né? A gente já desaprendeu que o sorgo vai mal. Não, não vai. É, a gente teve esse desaprender lá atrás. A gente teve esse manejo bom no sorgo e a gente, ah, e a gente também aprendemos que no Chapadão onde a gente estava tem que fazer soja e milho. E aí, nós falamos, peraí, um ano deu 10 sacos, no outro ano deu 10 sacos a menos. Então a gente falou, cara, também não é isso. Eu acho que daí a gente teve que mudar a chave do nosso pensamento e a gente fala, não, peraí, vamos cuidar e vamos olhar isso de uma forma um pouco diferente. Outro sistema, né? A gente teve que desaprender a não plantar milho safrinha. Foi porque, né? Olha só. A gente teve que desaprender. Numa região que é 100% safrinha. 100% safrinha. E a gente está no meio, assim, do milho safrinha, entendeu? Isso foi um desaprender e existia uma pressão em cima desse desaprender também, né? Existia uma pressão de revenda, existe uma pressão das pessoas mesmo em volta, porque todo mundo acaba, como assim? Vocês são doidos, vocês não vão fazer safrinha? Eu falo, não, não vai. Até hoje. Então a gente teve esse desaprender do milho safrinha. A gente teve o desaprender do sorgo muito ruim, depois, né? Um sorgo bem manejado, um sorgo plantado como uma cultura. e a gente dessecar ele para colher, matar ele antes de colher. A soja vem muito bem, obrigado. Está tudo certo se a gente adubar, se a gente fizer o bem feito. E agora que a gente está nessa fase do desaprender a estar dentro do trator o tempo inteiro, fazendo operacionalmente para a gente conseguir construir realmente uma empresa, né? Que a partir de agora seja Robin, sabe? Deixa eu tocar um pouco aí. Essa madrugada eu vou. Mas é um desaprender muito difícil, tá? É muito difícil. Talvez ele seja muito mais complexo que entender que um sorgo bem adubado, uma cultura bem adubada também faz a diferença. Eu achei isso muito mais complexo. Porque isso aí você entende, aplica e colhe o resultado. Esse desaprender que vocês estão tendo agora é o desaprender da vida. E são anos fazendo isso. A agioterapia. É, a gente precisou, sim. E terapia para quem está por esse processo aí é muito importante. Tem pessoas que conseguem ajudar a gente a enxergar que agora, neste momento, somos mais necessários em outra parte dentro do objetivo que a gente tem. É um desafio também bem grande, viu? Muito bacana. Antes de... Nós estamos chegando ao final do podcast, mas assim, o que me impressiona de vocês dois é a sintonia. Eu acho que assim, tem muita gente que fala, né? Uma mulher boa perto de um homem leva um homem. A mulher ruim amaixa o homem. Mas acho que não é só isso, acho que é vice-versa. Um homem ruim também perto de uma mulher boa joga para baixo. Com certeza. Então a sintonia de vocês é muito legal. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho de como que vocês, hoje, nessa mudança de chave, estão levando a parte da fazenda, o casal, a família. Como que vocês, hoje vocês estão morando em Campo Grande, a fazenda fica no chapadão. E como é que está isso aí? E tem mais coisas no meio disso, né? A gente está montando uma leiteria, daí a gente tem mais umas outras coisinhas aí. Novos projetos. Novos projetos, vem. Também contra a maré, né? Uma leiteria hoje em dia, mas tá, tudo bem. A gente se sincroniza bastante, a gente consegue saber o que que um é bom e o que que o outro não é tão bom e vice-versa. Na verdade, a gente não precisa nem sentar para conversar o que cada um faz. É muito natural, sabe? É do dia a dia, assim, é muito natural. Eu já sei que ele é 100% responsável, ele sabe que eu sou 100% responsável, sem existir pressão. Naturalmente, acontece. Lógico, isso foi sendo moldado conforme a gente começou a crescer um pouco mais. Porque no começo, a gente decidia tudo junto e tava todo mundo que queria estar... Ah, vai plantar isso. Os dois queriam estar naquela decisão, sabe? E aí, como a gente começou a se perceber que cada um é melhor numa coisa do que na outra, não, beleza. Essa parte aí vai ficar com você, essa parte vai ficar com você. E um aprender a respeitar a decisão do outro em suas respectivas... Cara, na verdade, assim, a gente fecha o olho, sabe? Você decidiu, tá decidido. Cara, é isso e pronto. Eu não vou, não vou meter o dedo naquilo ali. E nem ela faz vice-versa. E a gente acaba tendo um pouco de desintonizando quando a gente não tá trabalhando junto, por incrível que pareça. Às vezes que a gente tá meio longe um do outro assim, a gente fala, cara, vamos trabalhar, vamos. Aí a gente pega e vai pra fazenda, vai olhar a roça, vai fazer um operacional ali que daí dá uma suada no corpo e na hora que vem a gente tá totalmente sintonizado de novo, sabe? E a gente precisou dessa mudança pra Campo Grande justamente pra fazer parte desse processo de sair 100% do operacional. As nossas crianças viviam dentro do trator, viviam, a gente comenta que eles têm muito mais ouro à máquina aí. Qual que é a qualidade da turminha e os nomes? A gente tem um de 8, que é o Teodoro, e um de 6, que é o Mariano. Então, a gente se mudou pra Campo Grande 3 anos e meio, então até os 4 anos e meio, 2 anos e meio do Teodoro e do Mariano, foi dentro do trator na fazenda o tempo inteiro. O Teodoro já participou de dia de campo que você não tem ideia. Ele passava de colo em colo quando ele era bebê. Segura um pouco aí. Com 3 meses você tava no dia de campo já. Com 18 dias ele tava na lavoura. É, exatamente. Então, pra fazer parte, isso tá fazendo parte do processo, essa nossa mudança pra Campo Grande também em conseguir administrar de longe, tá fazendo parte desse processo de conseguir ter uma visão e um planejamento e fazer isso dar certo mesmo de longe. Até porque as necessidades das crianças são outras hoje. Eu tenho o papel de mãe que eu preciso, né, ficar mais ali. Também não foi fácil porque eu sempre trabalhei em multi, eu sempre fui muito ativa, adoro o mundo corporativo. E parar e falar assim, não, agora, antes eu descontava tudo isso na fazenda, parar e falar, não, agora, eu preciso ser pelo menos 80% do meu tempo, eu preciso ser mãe. Também é um processo de desaprender pra aprender de novo. É, eu ir sozinho pra fazenda também é algo que eu tô, assim, a gente tá começando a aprender mais ainda porque, cara, era eu e ela. A parceria, né, cara, sente falta, né? Sente falta. Daí agora eu falo, não, vou lá. E daí a segurança de tomar decisão sozinho, né? João, tanto é que nesse ano, cara, a gente tava falando disso agora há pouco ali. Eu ia pra fazenda pra rodar a área, cara, antes de ir, de voltar pra Campo Grande, eu passava de talhão por talhão, arrancando os pés de soja e amarrando. Ele arrancava cinco pés de soja de cada talhão. De cada talhão. Aí eu botava na caminhonete e ia pra Campo Grande. Chegava em Campo Grande, pegava um balde e colocava dentro da água, sabe? Talhão, um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu chamava pra ela e falava, vem aqui, vamos avaliar a lavoura. Aí ela avaliava a lavoura lá de Campo Grande, então. E, ó, no ano seco, desse jeito, as folhas não chegavam murchas. É, murchas necrosadas. Três horas e meia, viu? Então, ali eu conseguia ver o resultado do meu magnésico foliar que eu tava colocando. Meu querido magnésico. Aí o Lucas entendia que tinha que ter paciência pra misturar os micros. Aham. É, ele conseguia ver esse visual comparativo nas lavouras vizinhas de calor e tal, como que a nossa folha tava. Então, teve um monte de desaprender, né? Eu acho que a gente citou pelo menos um em seis de desaprender aí. Mas tá vendo que pra crescer tem que desaprender e aprender muitas vezes. E é muito legal desaprender. Exato. É muito legal. A gente não pode ser resistente a isso. É bom. É verdade. Gente, que podcast, viu? Que sensação boa. Foi muito legal conhecer um pouco mais da história de vocês, o bate-papo. Então, Cláudio, deixa uma mensagem, vou deixar uma mensagem, depois a gente deixa vocês abertos às últimas considerações e agradecimentos e depois nós vamos olhar pra aquela câmera e fazer o nosso Bora pra Lida, né? Beleza. João, assim, agradecer, né? Agradecer ao Cristo e à Mari aqui. E que história, né? Que história de superação, de vir lá, crer amor à terra também e de trabalhar junto. Mostrar pra todo mundo que é possível. A família tá junto, englobada, junto dentro de um projeto, dentro de um mesmo propósito, né? E como é bom ver isso, né? Que sirva de inspiração pra muitas pessoas aí, pra muitos saizeiros e também pra todo mundo que vê esse podcast aí. Legal. Cristo, Furmari, muito obrigado pelo tempo. Eu sei que nós tiramos vocês ali do evento, tem muita palestra legal acontecendo lá, mas era necessário, a oportunidade era muito boa e eu gosto muito de vocês como família, como amigos. Então, contem comigo sempre que vocês precisarem, vocês têm um futuro brilhante, continuem nessa caminhada que vocês vão longe. Que vocês são duas pessoas que pensam fora da caixa, mas não só pensam como executam. Então, parabéns pela família, parabéns pelo crescimento e contem comigo no que precisar. Beleza. Obrigadão. Vocês também fazem parte da nossa família aí e com certeza dão um suporte, um acalento muito bom pra esses pensamentos fora da caixa que a gente tem e que às vezes não era muito respaldado, eles só ficavam soltos, né? Exato. É, eu também só tenho a agradecer aí o convite e tudo e eu tenho assim, eu acho que eu tenho muito orgulho de onde eu venho, sabe? Eu tenho orgulho da história dos meus avós, eu tenho orgulho do que eles passaram lá atrás, de abrir uma área, imagina, saíram do Sul em 69 e foram pra Chapadão do Sul. É, numa esperança doida, sem ver nada, sem conhecer nada. Você morou na fazenda quando era bebezinho também, eu tenho orgulho da honestidade e de tudo que meu pai fez e assim, hoje a gente trabalha por causa dos meninos, entendeu? Por causa da minha esposa, que eu tenho orgulho de ter ela do meu lado e isso é incrível pra mim e se não fosse por ela, a gente não tava aqui hoje também. É isso, eu acho que é só agradecer a tudo isso mesmo e Deus, né? Parece que de vez em quando ele dá uma sopradinha na nossa areia. De vez em sempre. 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 Por que será que ela queria apanhar a magnésia, sabe? E assim vai, entendeu? Nada mais é por acaso nessa vida. A gente tem que escutar isso, viu? Pra nós finalizar nosso podcast, um bate-papo muito legal aqui com a Mari e com o Christopher. Obrigado, Claudio, pela presença também. E... Bora pra vida!